Oi, lindudinhas! Tudo bem? Então hoje estou aqui, né, toda a taturaninha de cá porque eu vim imitar, não tá imitar uma maquiagem de Natal dela, Camila Coelho Desde que eu fiz aquela maquiagem com produtos que a Camila Coelho me fez comprar vocês me pediram muito pra imitar um tutorial dela na verdade desde que eu fiz aquele tutorial muito tempo aí, imitando a maquiagem da Kéfera, acho que eu fiz em julho lembra, imitando, que eu ia fazer um quadro imitando maquiagem de youtubers, no fim não dei continuidade, mas vocês pediram muito da Camila, mas tem dois nomes que eu acho que eu vou fazer sim, que é Camila Coelho e Mari Maria, que vocês me pedem muito se vocês quiserem na Mari Maria, já comenta aqui embaixo qual maquiagem dela que vocês querem que eu imite e são duas maravilhosas que eu amo, que arrasam muito na make, com essa maquiagem de Natal que tu tá vendo aqui, falei por que não imitar essa proposta já que é pra festa de fim de ano, é relativamente fácil, é em tons que eu gosto só que com produtos baratinhos só produtos assim ó, muito baratinhos inclusive eu vou tentar somar o valor da maquiagem da Camila e o valor da minha pra vocês terem um comparativo e claro que no começo desse vídeo eu quero deixar bem claro, eu vou tentar imitar mas nunca, nem eu querendo vai ficar igual, primeiro porque nós temos tons de pele totalmente diferentes então os tons que a Camila usou, que são bem vibrantes, bem quentes, vão ficar muito mais quentes em mim, muito mais vibrantes em mim por eu ser, tranquila né, assim palmito. Segundo por tipo de câmera iluminação configuração de iluminação configuração de edição, tudo isso interfere, mas a ideia aqui é te mostrar que a gente pode fazer assim uma maquiagem tão linda quanto as da Camila Coelho usando as nossas coisinhas mais baratinhas e ter um resultado parecido, não necessariamente igual mas tão bonito quanto, entendeu? Eu já fiz a minha pele e inclusive já vou te falar o que eu tô usando na pele, eu tô usando a base da Ramona Cosmetics, que eu tô testando não tenho opinião formada ainda corretivo da Diva More, cor porcelana pó da Bittarra, o translúcido contorno, paletinha da Luizance essa cor mais fria aqui e por enquanto só, não apliquei blush iluminador, que isso a gente vai fazer no final e quando eu vi essa maquiagem da Camila duas paletinhas me vieram na cabeça essa daqui que é toda opaca, mas tem tons que eu achei que dá pra gente adaptar fácil e é baratinha e essa aqui da Luizance, ó que tem alguns tons que são semelhantes mas não tanto, tipo, faltaria o tom de transição que ela usou aqui, eu acho e esse tom avermelhado é muito avermelhado perto do que a Camila usou mas a gente tem o rose gold que ela fala que usa aqui e tem um douradinho aqui então talvez eu vá mesclar as duas paletas vamos ver ai, acho que não vai precisar tive uma ideia aqui pra gente economizar usar menos produtos então vamos começar aplicando o primer eu vou usar o da Ruby aqui na pálpebra móvel eu não vou aplicar em todo o olho por causa daquela história do côncavo, né gente da gente não coisar o côncavo não deixar ele difícil de esfumar e a Camila começa já com um tom que nós não temos eu vou usar um tom que é um pouco diferente do que ela usou que é esse aqui, ó mais alaranjadinho da paleta da Belly Angel ela usou um mais coral mas aqui, como tu pode ver, nós não temos então por isso eu vou misturar com esse aqui, ó que é um marrom um pouco mais rosadinho, assim então acho que vai dar uma quebrada no laranja e aí vou começar a aplicar esse tom aqui no côncavo com um pincel bem gordão de esfumar esse pincel aqui é o da Dye Makeup, tá? e essa paletinha da Belly Angel vem de lá na Arco-Íris Cosméticos que é minha parceira, tá? então fica a dica vários dos produtinhos que eu vou mostrar aqui vendem lá se tu reparar o vídeo da Camila em si ele é um vídeo bem quente ele tem uma luz mais amarela eu particularmente não acho que esse tipo de iluminação me valoriza acho que fica incrível pra ela porque ela já tem um subtom mais amarelo então isso também vai interferir, tá gente? só falando aqui, deixando bem claro ó, aqui no final eu tô morrendo esse esfumado mais arredondadinho porque eu vou ligar com a parte de baixo do meu olho aqui também então sempre com movimentos circulares arredondadinho olha, eu achei que não ficou tão diferente tava olhando aqui no vídeo dela acho que deu pra gente fazer uma coisa pelo menos parecida o dela acho que talvez é um pouco mais laranjinha pronto, primeira cor aplicada ela já faz a parte de baixo mas eu vou deixar pra fazer por último porque eu prefiro e aí eu vou pegar o segundo tom que tem esse avermelhado na paleta mas eu vou usar esse aqui, ó porque se eu usar esse vai ficar muito vibrantinho vai ficar muito vermelhão então eu vou usar esse aqui e aí eu vou aplicar que nem a Camila aplica assim, ó, mais na pálpebra móvel com batidinha todo o olho porque nós não temos sombra da MAC, né gente? mas a gente vai fazer dar certo com a da Belly Angel mesmo aí apliquei vou pegar um pincelzinho de esfumar pra desgastar as bordinhas dessa sombra e esfumar pra sombra de transição que foi a primeira que eu apliquei vou esfumando com movimentos circulares vou até com o vídeo da Camila aqui pra eu dar umas espiadas mas não adianta, gente, ó não tem como esse porquinho cor de rosa essa Peppa Pig que pegou a Camila porque ela tem um tom muito mais quente olha, gente eu tô achando que vai ficar parecida apesar dos pesares, hein? e agora eu ia usar aquela outra paleta que eu mostrei pra vocês mas eu lembrei que eu vou usar essa paleta de iluminadores da Anastasia então aqui nesse cantinho interno a Camila usa um tom que é um rosé gold então eu vou usar esse aqui que é o Galaxy e vou misturar com esse bronzer bronze? é melhor virar, né? que é mais fácil ler asteroides sobe um pouquinho aqui pro côncavo pelo que eu tô vendo também mas bem pouquinho só o cantinho interno mesmo e aí agora eu vou vir com o douradinho por cima pra esquentar porque o dela tá bem, bem dourado e aí com essa cor eu vou aplicar um pouquinho aqui embaixo também que ela dá uma iluminadinha nesse canto interno quente aos cílios inferiores e eu lembrei que eu esqueci de um passo a Camila pega um tom de marrom um pouco mais fechado assim mais terroso mesmo que no caso eu vou usar esse aqui da paletinha da Belle Angel e aí ela aplica aqui no canto externo pra dar mais profundidade e eu acho que também pra dar uma esfriada no look sabe? porque como é só com cores quentes isso aqui dá um equilíbrio então eu vou fazer a mesma coisa aqui só no canto externo e do outro lado também claro e vou reaplicar a cor de transição aqui bem na bordinha desse côncavo porque o dela vai quase perto da sobrancelha então só pra gente subir um pouco mais essa aplicação tá parecido vai, tá as mesmas cores lógico mas tô gostando do resultado vocês também? aí agora pra parte de baixo eu vou fazer o mesmo degradê que eu fiz no côncavo primeiro que é esse bem mais laranjinha na minha paleta é mais alaranjadinho né eu vou ligar aqui já ó com os superiores e a Camila pega um pincel bem fininho e vai no tom mais escuro de marrom esse aqui ó e aplica bem rente a linha dos cílios pra dar um um draminha acho só pra dar uma escurecidinha nessa região então eu vou fazer a mesma coisa aqui e a Camila usa um lápis marrom que eu não tenho do tom mas eu tenho esse daqui da Dylos então é ele que eu vou usar ele é um pouquinho mais escuro uff não consegue com a unha de preferência ele é um pouquinho mais escuro mas vai fazer o trabalho eu aplico na linha d'água de baixo e de cima também olha que lindo o efeito parece que quem tem o olho um pouco mais claro faz o olho estacar assim sabe eu gostei ao invés de aplicar preto ou nude de sempre e agora vamos iluminar este olho né ela ilumina também com a sombrinha que ela usa na pálpebra então vamos fazer isso vou aplicar esse aqui então da palitinha da Anastácia bem rente a sobrancelha aqui e aí espumo pras beiradinhas palitinha da Anastácia eu tô falando a horas né isso aqui é Ruby Rose Brasil não é Anastácia tá isso aqui é Ruby Rose isso daí de blush a Camila usa um coralzinho eu separei um aqui da Dylos que é o blush mosaico rosa com laranjinha que aí dá um coral né misturando então esse aqui é o mosaico trio perfeito 04 daí vou dar um sorrisinho aqui que eu acho que tá faltando uma cor né nesse meu rosto eu tô branca vai fazer o que gente eu não pego o sol quer dizer pego um pouquinho né mas não o suficiente pra me bronzear e ah vocês tão vendo aqui meu nariz descascando gente eu fiz limpeza de pele nada nessa vida eu tô pegando meu nariz então e aí vamos colar cílios postiços eu vou usar o da Dye Makeup qual que é modelinho deixa eu ver é o 03 que é bem diferente do que vocês estão acostumados a ver eu usar porque eu gosto de cílio bem pá né esse da Camila ele tá mais contido mas mulher fina elegante né não tá linda drag queen como os que eu uso mas tudo bem vamos colar esse cílio então aqui ele já tá meio usadinho porque como eu falei eu não tenho muito cílio nesse estilo gente então a gente tem que reaproveitar né pronto gente cílio postiço colado também fiz um delineadorzinho bem fininho que depois que eu fui ver que a Camila fez ela não mostrou no vídeo eu acredito que seja só pra deixar a raiz dos cílios postiços mais pá assim e o rímel que eu usei foi o Extreme Volume A Prova d'Água da P&W eu usei em cima já um pouquinho vou usar nesse olho aqui que eu ainda não usei porque eu gosto de dar uma encorpada mais no cílio e embaixo também antes gente pro iluminador pro batom a Camila usa um nude da MAC o Creme de Nude que é um batom com uma cor linda ele é nude é um pouquinho hidratante mas ao mesmo tempo ele tem um pouquinho de rosinha na forma mas não muito é um batom bem diferente então eu vou ter que fazer uma misturinha pra ficar pelo menos parecido então eu vou usar esse Chubby Stick efeito acetinado da Toque de Natureza na cor 02 primeiro ó, eu cliquei esse aqui embaixo e em cima pra dar um toquezinho um pouco mais quente que tem nesse batom dela eu vou usar o 01 no centro aqui ó e aí eu vou me iluminar essa pele essa cutis né e aí eu vou usar esse iluminador Galaxy aqui também da paleta da Ruby Rose não é da Nastassi vou colocar bem no topinho aqui da maçã o iluminador da Camila também é mais discreto né mais de mulher fina ela usou um da Farsali que é geleia e pronto nossa maquiagem tá pronta eu gostei muito do resultado achei que ficou lindo como eu falei pra vocês tudo é diferente meu tom de pele iluminação então lógico que não vai ficar idêntico né não vou me transformar na Camila Coelho que não vai estar sendo hoje mas eu gostei gente eu adorei na verdade espero que vocês também tenham gostado é uma maquiagem muito fácil que tu pode reproduzir no teu natal ou até no teu ano novo e que te prova que tu não precisa ter exatamente os mesmos produtos que aquela tua blogueirinha do coração aquela tua maquiadora que tu ama tem ou usa pra fazer uma maquiagem parecida com resultado semelhante e tão bonito quanto o dela eu me diverti muito tentando imitar a maquiagem da Camila Coelho com minha paletinha baratíssima aqui ó da Baleia tem isso também né gente cada sombra tem um tipo de textura de pigmentação os produtos são muito diferentes a sombra da MAC é diferente da sombra da Belle Angel mas eu amo essa daqui também também amo a da MAC e eu acho que as duas fazem um efeito muito bonito aí de acordo com o que tu precisa tá bom? vou deixar aqui do lado a maquiagem da Camila que eu acho que vai me dar uma humilhada né aqui em mim mas tudo bem gente não é desfazendo de mim não tá mas é que eu sou foda dessa mulher aí eu fico meio besta mesmo não repare espero que vocês tenham gostado dessa inspiração dessa brincadeira e desse desafio né porque é um desafio bem desafiador fazer uma maquiagem exatamente igual a outra com produtos totalmente diferentes mas eu amo e eu espero que vocês também tá bom? por hoje é isso então mas eu te vejo aqui amanhã no nosso Tudo é Todo Dia até o final do ano agora não é mais até o Natal um beijo do tamanho do Rio Grande e até amanhã tchau tchau tchau